Olá, a equipe da TVNBR já chegou aqui a Bruxelas, na Bélgica, para acompanhar a segunda cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e a União Europeia. Chefes de Estado, de governo e representantes dos 61 países das duas regiões, os 33 da América Latina e do Caribe, e os 28 da União Europeia, vão se encontrar aqui, na sede do Conselho Europeu, também com líderes do Conselho Europeu e instituições europeias, para discutir temas da agenda global, como o aquecimento global e as questões relacionadas ao combate às drogas, por exemplo, além de reforçar as relações comerciais entre as duas regiões. A cúpula acontece nesta quarta e quinta-feira, e a polícia e os organizadores já começaram a montar a estrutura que vai por onde vão passar as delegações e os chefes de Estado. Deve passar também por aqui a presidenta Dilma Rousseff, que participa da cúpula CELAC União Europeia, que ao final deve ter uma declaração conjunta dos países participantes. E a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bélgica, você acompanha na TV NBR e nas nossas redes sociais.